Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar aqui do GPIC e do GZED. É um prazer tê-los aqui conosco novamente nessa tarde de sexta-feira e para debater um tema tão bacana como é o processo de transição de paz na Colômbia. A professora Graciela vai, daqui a pouco, introduzir e apresentar a vocês os nossos palestrantes de hoje. Eu só vou dar aqui algumas informações básicas como a gente procede nesses webinars para que a gente consiga ter uma tarde bastante agradável e bastante profícua com as perguntas e com o debate. Então, os professores vão fazer as suas falas e eu peço que vocês, que quando tiverem pergunta, coloquem no chat do YouTube que nós passaremos na parte final de debate para os professores. eles poderão ler também essas perguntas no chat caso queiram. E aí vocês também podem escrever em português, em espanhol, o que acharem mais importante e mais fácil. Outra coisa que eu pediria para vocês, aí é mais, tem a ver com essas dinâmicas de YouTube e tudo mais, que curtissem o canal e curtissem esse vídeo para que ele fique cada vez mais disponível e alcance mais pessoas. Então, se inscrevam no canal aí do GPIC, apertem o sininho para receber as nossas notificações de atividades e, por favor, se entenderem pertinentes, curtam o vídeo para que ele possa ter cada vez mais acesso e chegar com essas informações tão importantes a mais pessoas, quando se procura ali no search do YouTube. Então, sem mais delongas, agradeço muito a todos vocês, Marília, Tiago, Adriana, muito obrigada por estarem aqui conosco hoje e eu passo de pronta a palavra para a professora Graciela para introduzir os nossos colegas queridos. Olá, gente, boa tarde a todos. É uma satisfação recebê-los no dia de hoje, a professora Adriana, a professora Marília e o professor Tiago e ao público que nos assiste. É uma satisfação que tenhamos conseguido coordenar as agendas de vocês e que vocês conseguiram encontrar um espaço para conversarmos hoje sobre o processo de transição de paz na Colômbia, um tema que é tão importante, tão caro para a América Latina, tão importante para a América do Sul e, sem dúvida, muito importante para o Brasil. Então, esperamos que, sobretudo para os nossos alunos, mas para o público, em geral, que nos assiste, que tenham uma boa tarde aqui conosco, que seja um tema muito relevante. Então, eu vou passar agora a apresentar os nossos palestrantes da tarde de hoje e depois vamos fazer uma dinâmica assim, cada um deles terá em torno de 20 a 25 minutos para fazer as suas apresentações e depois, então, se vocês tiverem perguntas, como a professora Daniela falou, vocês colocam ali no chat e a gente passa para as rodadas de perguntas, certo? Então, nossa primeira convidada de hoje é a professora Adriana Rincon-Villegas, é candidata a doctorado do Programa de Global Governance em Human Security, em Yelma Cormac Graduate School of Policy em Global Studies, em Universidade de Massachusetts, Boston. Em ano de 2015, Adriana concluiu seus estudos de Magíster em Geografia Humana em Universidade de Georgia, Estados Unidos. Adriana é abogada da Universidade de Bogotá, Jorge Tadeu Lozano, de Colombia. Atualmente, Adriana se desempenha como investigadora visitante na Universidade de Calgary, onde ela conheci com muito gosto, um prazer, assim como docente de cátedra em Atabasco University, em Alberta, no Canadá. Adriana é sido a credora de prêmios acadêmicos, tales como Transdisciplinary Dissertation Proposal Development Program de Social Science Research Council, em Estados Unidos, e o DAG Chandra Chiron Early Career Fellowship, em 2019, em Amsterdã. O trabalho de investigação da professora Adriana inclui enfoques como a teoria decolonial, feminismo crítico, análise de discurso crítico e justiça transicional em Latinoamérica e especialmente em Colombia. Então, Adriana, moitas gracias por estar aqui hoje com nós. Nosotros es un honor, un imenso placer tenerla aquí hoy. El professor Tiago Moreira de Sousa Rodrigues é graduado em Relações Internacionais, pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado também pela PUC de São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Sorbonne, Paris III. O professor Tiago é professor associado do Departamento de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais, do Instituto de Estudos Estratégicos, o INESTE, da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. E atualmente o professor Tiago é coordenador do PPGESTE da Universidade Federal Fluminense. O professor Tiago é editor assistente do Journal International Political Sociology e membro de corpo editorial de várias revistas nacionais e internacionais. O professor Tiago também é parecerista de revistas nacionais e internacionais. É convidado do MBA em Relações Internacionais, da FGV do Rio de Janeiro, e membro das associações International Studies Association, Latin American Studies Association, da Associação Brasileira de Relações Internacionais e de Estudos de Defesa, Abre e Abed, e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOCS. É parecerista a DOC para a FAPESP, para a FAPERJ e do CNPq. As áreas de interesse do professor Tiago incluem segurança internacional, com ênfase na América Latina, narcotráfico, crime organizado, teoria das relações internacionais e novos conflitos internacionais. Também, Tiago, é um gosto, uma satisfação ter você aqui participando de um evento do GZ e do GPIC na tarde de hoje. Então, muito obrigada por haver aceito o nosso convite. E a professora Marília de Souza Pimenta, é doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Tiago Dantas. Foi professora, pesquisadora, visitante na Maxwell School da Syracuse University no ano de 2015, é mestre em Relações Internacionais também pelo Santiago Dantas, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. E a professora Marília é pesquisadora, continua sendo pesquisadora na Syracuse University, no NUPRI da Universidade da USP, e pesquisadora também no Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais, na UNESP. A professora Marília é docente do Centro Universitário FECAP de São Paulo, onde também é coordenadora do curso de graduação em Relações Internacionais e coordenadora do curso de pós-graduação em Negócios Internacionais. Sua pesquisa se enquadra na área de segurança internacional, tendo a segurança hemisférica como eixo central. Os conceitos mais recorrentes em sua pesquisa são segurança, defesa, tráfico de drogas, crime organizado, áreas não governadas, atores armados não estatais e segurança regional. A professora Marília é sócia da Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABR, e da ABED, de Estudos de Defesa, e é sócia da International Studies Association. Na ABR, a professora Marília é coordenadora da área temática ensino, pesquisa e extensão, e na ABED é coordenadora da área temática segurança internacional e defesa. Professora Marília, também, muito obrigada, é uma satisfação que tenhas aceito o nosso convite nesta tarde de hoje. Então, muito obrigada aos três. Então, agora, passo a palavra para a professora Adriana fazer a sua fala. Adriana, por favor, quando quiser começar. Muito obrigada. Quero começar saludando a todos os panelistas e as moderadoras. É um prazer para mim estar aqui. Tenho o prazer de continuar esta amistade com a professora Graciela através, desde que nos conhecemos na Universidade de Calgary, e isto ha concluído, digamos, em uma associação acadêmica muito interessante. De antemano, quero desculparme porque toda minha apresentação vai ser em espanhol, porque meu português e meu português são absolutamente precários. Então, afortunadamente temos tradutores que me podem ajudar em caso de que haja perguntas em português. Com respeito ao tema, creo que todos neste panel compartilhamos a ideia de que este é um tema de uma complexidade imensa, falar de justicia transicional, falar de paz e de violência em Colômbia. É bastante complexo porque tem muitas vertentes. Não alcançaria nos paneles para abordar todos os temas. E eu, neste seguinte 20, 25 minutos, quero enfocarme em duas ideias principais. A primeira coisa que quisiera, de que quisiera conversar, é que, digamos, em minha opinião, acho que em Colômbia não se pode falar de justicia transicional como se este fosse um tema homogêneo e unificado, como se fosse algo unificado e concreto. Creo que por o tempo que há transcurrido desde que se começam a implementar mecanismos de justicia transicional em Colômbia, esta, digamos, que se há transformado, há mutado a través do tempo e se há convertido de alguma maneira em várias versiones de si mesma ou em múltiplas justicias transicionales, se se quer, que a vezes se oponen entre si e existe como um tema de oposição entre as versiones de justicia transicional que estão sendo aplicadas ao mesmo tempo. A segunda ideia que quero falar é que, digamos, está ligada com a primeira, e é que a justicia transicional é um tema que tem muito mais de político que de jurídico. E isto talvez pode sonar um pouco obvio para alguns, mas eu acho que a comunidade internacional, em particular, as Naciones Unidas, han feito um esforço bastante grande por vender este projeto de justicia transicional em os países como um conjunto de mecanismos técnicos, um conjunto de mecanismos e procedimentos que um aplica nos contextos em que se pode aplicar e que não está ligado ao espírito político dos governos e as agendas políticas que os governos que os aplicam têm. então eu quero como a través de analisar o caso de Colombia quero também como demonstrar ou digamos como o argumento que quero defender que a justicia transicional é um exercício netamente e sobre todo político. Então, para explorar estas duas ideas eu quero falar muito rapidamente do que aconteceu nos últimos três governos em Colombia com respeito a justicia transicional. então, eu vou começar falando de como começou isto que começou basicamente com a lei de justicia e paz no governo de Álvaro Uribe Vélez e depois se transformou com o tema da lei de víctimas e os acordos de paz com o governo de Juan Manuel Santos e digamos que é o que passa agora um pouco no governo Duque. Mas antes de entrar como en ese nível de detalle digamos quero fazer claridade em que significa ou a que me refiro eu quando falo de justicia transicional. Então, a justicia transicional é basicamente e assim a definir as Naciones Unidas um conjunto de procedimentos e mecanismos que sirven para enfrentar abusos a direitos humanos que han sido cometidos em contextos ou de dictadura ou de conflito armado. Então, neste contexto digamos isto de isto hablamos en o contexto da justicia penal. Então, hablando de justicia penal hai dous opciones sempre. Ou un usa a justicia ordinaria que é basicamente que unha persona comete un delito e ese delito é procesado por meio de un código penal que existe en el estado ou utiliza unha serie de mecanismos que tínen objetivos máis allá de esa retribución de esa sanción a la falta cometida sino que tínen objetivos máis que incluyen los derechos a la verdad a la justicia a la reparación e a no repetición de los delitos con respecto a las víctimas. Entonces, ahí é que surge la justicia transicional que tínen por definición estrategias como, por ejemplo, penas más flexibles que pueden ser de cárcel pero más cortas o pueden ser no carcelarias o pueden ser también incluye iniciativas de memoria comisiones de la verdad reforma institucional en algunos casos también tiene mecanismos de restitución de tierras por ejemplo etcétera. Entonces, esto, digamos, para hablar un poco cómo funciona todo este tema de todos estos mecanismos en el caso colombiano. Entonces, bueno, como ustedes supondrán, Colombia ha sido un país que ha estado en constante conflicto durante toda su historia. Incluso antes de llamarse Colombia, antes de ser una república nominalmente independiente, Colombia ha estado lidiando con conflictos, con violencias que se entrelazan entre sí y a través de la historia. Y por lo mismo, Colombia siempre ha estado en una constante búsqueda de fórmulas o de solución a este conflicto o por lo menos de apaciguamiento de esa violencia o de esa protesta social, digamos, según como el gobierno de turno interprete esta violencia, ¿no? y pues como sabemos estas fórmulas nunca han sido completamente exitosas. Y esto pues creo que es muy difícil de entender si no hablamos muy rápidamente de la multiplicidad de actores que existen en este conflicto. Porque este no es un conflicto en el que digamos hay una fuerza que está digamos como protestando en contra del Estado y hay un Estado que defiende la soberanía y es un tema como bilateral. Este es un conflicto en el que hay una multiplicidad de actores que son muy diferentes entre sí y que además pelean entre sí. Entonces esto nos genera una complejidad muy, muy, muy grande. Entonces, claro, por un lado están las guerrillas y digo las guerrillas porque además son también un montón. Hay unas pequeñas, hay unas medianas, hay unas grandes, hay unas que ya han sido desmovilizadas, hay unas que se desmovilizaron y se volvieron a rearmar un pedacito, bueno, en fin. Entonces está las FARC y de esto nos va a hablar Tiago, que es una organización de naturaleza rural, es la guerrilla más antigua de todas las guerrillas que tenemos o pues que han sido como contemporáneas a raíz de la Guerra Fría, pero es una guerrilla que viene, que tiene unas raíces rurales de las luchas de tierras de los años 30. Entonces es una guerrilla rural. en oposición a la guerrilla del M-19, por ejemplo, que era una guerrilla, bueno, que se desmovilizó en el año 90, pero que era una guerrilla urbana, cuyos miembros eran personas con un nivel de educación universitario, con un nivel económico de clase media-alta, entonces los discursos eran diferentes, las acciones eran diferentes y los procesos también fueron diferentes. Entonces, en este momento tenemos, por ejemplo, unas FARC que están, digamos, quebradas, un pedazo es un partido político, un pedazo se rearmó y sigue, digamos, vigente. Tenemos el ELN, que es otra guerrilla que todavía está en el campo, pues, todavía está activa, pero no solamente tenemos la guerrilla, también tenemos o hemos tenido los grupos paramilitares. Entonces, los grupos paramilitares fueron también ejércitos irregulares de ultraderecha estos, constituidos con el fin de ser como, digamos, como una ayuda no oficial al Estado en la lucha contra la subversión, contra la insurgencia. Y, pues, obviamente ha habido situaciones comprobadas en las que los paramilitares del Estado han actuado en complicidad con el fin, digamos, como de hacer este tipo de lucha en contra de los grupos guerrilleros y, pues, como tercer actor también tenemos entonces los agentes del Estado que también se han involucrado en hechos de violencia que han perpetuado toda esta guerra pues como infinita que tenemos en el país. Pero además y esto también es un tema como transversal en el conflicto armado en Colombia está el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico desde, digamos, finales de los años 70 ha sido, ha estado presente en todas las violencias, en todos los grupos, en todos los momentos. Ha sido un elemento transversal que ha complicado terriblemente el tema de la guerra y, pues, de las posibilidades de paz real, ¿no? Entonces, con esta claridad podemos hablar de qué es lo que ha pasado en los últimos 15 años en materia de justicia transicional en Colombia. Digamos, como les decía, ha habido muchos intentos de fórmulas de paz, pero como tal el lenguaje de la justicia transicional empezó a ser usado más o menos en los primeros años, en los primeros 2000s, en más o menos 2005, 2006, cuando en el contexto en el que los paramilitares, los grupos de ultraderecha, se estaban desmovilizando. Entonces, estos grupos se desmovilizaron en un contexto específico y fue el gobierno también de ultraderecha de Álvaro Uribe y la razón por la que se empezaron a crear estas normas de penas alternativas, digamos, fue básicamente porque se empezaron a desmovilizar los paramilitares y para estos, para los líderes que habían cometido delitos graves, no había un marco jurídico que los desmovilizara. No existía. Solamente había ciertas normas con las que los paramilitares como rasos, como los de más bajo rango, podían desmovilizarse. Pero no existía cómo desmovilizar a personas que habían cometido delitos de lesa humanidad o delitos graves reconocidos en la comunidad internacional. Entonces, claro, había una preocupación con respecto, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional. ¿Qué hacemos si dejamos esto así, si le damos amnistía a todo el mundo y resulta que la Corte Penal Internacional dice, no, esto es impunidad, lo siento, no funciona? Con esta preocupación en mente, entonces, empezó a dar una serie de debate y una serie de propuestas hasta que se llegó a la Ley de Justicia y Paz. ¿Qué pasó con esta ley? Esta ley se generó en un contexto en el que ni siquiera el gobierno había reconocido que había conflicto armado. Entonces, para el gobierno de turno, esta ley era simplemente una ley para desmovilizar un ejército regular. Listo. Pero resulta que las otras instituciones del Estado empezaron a ver esta ley de una manera diferente y ahí empezamos a ver una diferencia grandísima entre dos ideas de esta justicia de transición que se estrellan ahí un poco, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional cuando revisó la Ley de Justicia y Paz dijo, no, momentico, esta ley no puede ser solamente una ley de desarme y desmovilización. Esta ley también es una ley que hace parte de un proyecto más grande que se llama Justicia Transicional en donde vamos a garantizar no solamente que haya un proceso de desmovilización sino también que haya un proceso efectivo de defensa de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Unas víctimas que además son víctimas de un conflicto hermano. Entonces, ahí vemos que en ese momento unas instituciones sí defendían el conflicto, sí reconocían el conflicto y otras no. En 2010 el discurso empieza a cambiar y cambia de una manera bastante importante con Juan Manuel Santos. Entonces, Juan Manuel Santos decide una de las primeras cosas que hace en su presidencia es decir, no, sí, acá este es un contexto de conflicto armado. Como es un contexto de conflicto armado, entonces, empezó a generar una serie de medidas adicionales y de normas adicionales para garantizar derechos de las víctimas, por ejemplo, la ley de víctimas y no solamente la ley de víctimas sino empezó a continuar un trabajo que ya se venía haciendo, por ejemplo, en reconocer el grandísimo impacto del conflicto en las mujeres rurales, entonces se empezó a hablar de un enfoque de género, de un enfoque rural, de un enfoque diferencial, de un enfoque de derechos humanos y, por supuesto, no fueron medidas perfectas, pero esto sí amplió un poco el discurso y, pues, el mismo hecho del reconocimiento del conflicto armado generó una conversación distinta, ¿no? De hecho, se hicieron unos informes del entonces grupo de memoria histórica maravillosos en donde se exploró, por ejemplo, el tema a nivel local, cómo han pactado la violencia a la comunidad LGTBI, por ejemplo, entonces se hicieron bastantes avances en ese sentido. Entonces, el 2 de octubre de 2016, bueno, además de eso, el gobierno Santos empezó a conversar con las FARC para firmar un acuerdo de paz que se firmó en el 2016. ¿Pero qué pasó? Se planteó un plebiscito ciudadano con el fin de legitimar este acuerdo de paz y el resultado de ese plebiscito fue un no. O sea, la gente, la mayoría, una pequeña, digamos, un pequeño margen de mayoría le dijo no a los acuerdos de paz el 2 de octubre de 2016. Esto obviamente es algo con lo que muchos sectores no contaban y se puede explicar con muchas variables y podemos más adelante conversar un poco de esto, pero sí evidenció una grandísima polarización en el país con respecto a cuáles son las expectativas frente a la paz de la ciudadanía, ¿no? Y a pesar de esto los acuerdos bueno, se remendaron ahí un poco y se empezaron a implementar, ¿no? Estos acuerdos pues constan de seis puntos básicamente, como hoy de tiempo. ¿Bien? ¿Estoy bien de tiempo? Súper, listo. Entonces, esos acuerdos constan de seis puntos y estos seis puntos tratan, digamos, una grandísima, una amplísima variedad de temas. La reforma rural, o sea, temas de tierras, la participación política, el cese al fuego y el desarme de desmovilización y reincorporación, las drogas de uso ilícito, las víctimas y los mecanismos de implementación y verificación. Entonces, con base en todo este acuerdo se creó algo llamado el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición. Entonces, este sistema pues institucionalmente tiene tres cosas, tres componentes, tres elementos. Uno, que es el elemento de justicia, que se llama la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que es básicamente la institución que lleva a cabo estas medidas de justicia transicional referidas específicamente al tema de justicia y también de verdad. Entonces, en un momento les explico cómo funciona esto. En segundo lugar, la Comisión de la Verdad, que tiene vigencia por tres años y va a dar un informe sobre, digamos, como todo el tema y la complejidad del conflicto. Y, en tercer lugar, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Razón del Conflicto. ¿Qué es lo que pasa con los excombatientes en este momento? Con los excombatientes de las FARC, ¿no? Y esto, bueno, agradezco mucho a alguien a quien consulté para que me tradujera todo este tema, una persona que tiene mucha experiencia en temas institucionales de reincorporación. y me explicó lo siguiente, y es que lo primero que se hizo con respecto a las FARC fue el tema de dejación de armas, ¿no? Entonces, se firmó el acuerdo en diciembre de 2016 y de ahí para adelante se empezó a hacer el tema de la dejación de armas. Entonces, ¿qué se hizo? Básicamente, con ayuda de la misión de verificación de la ONU, se concentró a los frentes de las FARC que se estaban desmovilizando en algo llamado zonas veredales transitorias de normalización. Se les hizo un censo, se hizo una lista de las personas, se les identificó, y esa lista se mandó al gobierno nacional y con base en eso es que muchos de ellos recibieron una serie de amnistías, pero estas amnistías son condicionadas, ¿no? a una serie de requisitos. Entonces, después de esto empezó el proceso como tal de reincorporación en 2017, en agosto, y lo que empezó a pasar fue simplemente que se les empezó a dar a cada uno de los excombatientes unas asistencias financieras y de educación con la condición de tener una ayuda psicosocial permanente, que fue un proceso bastante integral, digamos, en términos de justicia transicional. El tema de la justicia transicional de la JEP es interesante porque aquí, a diferencia de justicia y paz, en principio no tenemos una pena efectiva de cárcel, es decir, si el excombatiente dice toda la verdad, toda la verdad y la dice a tiempo, o sea, la dice completa y oportunamente, va a tener una pena no carcelaria de 5 a 8 años, a diferencia de justicia y paz que imponía una pena carcelaria de 5 a 8 años con los mismos requisitos y si incumple, si dice la verdad tarde, la pena de 5 a 8 años será en la cárcel. Si no dice la verdad, se saca de justicia especial para la paz y se manda a la justicia ordinaria, entonces estamos hablando de que si los líderes de las FARC no dicen la verdad, no aceptan, por ejemplo, que reclutaron niños, entonces la JEP los saca de ahí los manda a la justicia ordinaria y van a terminar pagando, no sé, 30 años, 40 años de cárcel. Entonces, digamos, bueno, con la llegada del gobierno Duque la implementación ha tenido unas dificultades grandes porque básicamente es un gobierno que es muy opuesto a los acuerdos de paz en principio, digamos. Hay, por ejemplo, un movimiento de políticos que se llama Defendamos la Paz que dice que el gobierno ha hecho acciones implícitas y explícitas para demorar el acuerdo y también ha instrumentalizado la pandemia con el fin de darle prioridad a eso y no a la paz y pues claro, esto hace muy difícil la actuación de las instituciones que están actuando, que están implementando los acuerdos a pesar de todos estos inconvenientes, ¿no? Entonces, digamos, en conclusión, lo que podemos ver en el transcurso de estos 15 años son varias versiones de justicia transicional que dependen estrictamente, o sea, una versión que no reconoce el conflicto, otra versión que sí reconoce el conflicto, pero tiene un elemento carcelario mucho más flexible, otro elemento que tiene y otro, digamos, otra versión de la justicia transicional que en principio no tiene una pena o carcelar y creo que esto es no solamente importante, digamos, lo que está pasando ahorita en la JEP con el tema de las FARC, no es importante solamente en la práctica porque pues claro, si el único mecanismo que ellos tienen es decir la verdad, la tienen que decir y eso es lo más importante para las víctimas, pero además teóricamente, desde el punto de vista teórico para la justicia transicional, este ejercicio de ver varias versiones de una misma cosa es bastante relevante y creo que va a ser un tema de estudio de muchos años para esta como semidisciplina de la justicia transicional. Lo dejo ahí, muchas gracias. Profesora Díaz, más gracias por haber aportado tantas gestiones interesantes y que después podemos hablar todos acerca de eso, ¿no? Pero me pareció unas cosas solo para destacar ahora la idea de múltiples justicias de transición es muy interesante de pensar que no hay como un proceso que está muy cerrado en sí mismo, ¿no? Pero hay muchas realidades y muchas cosas para considerar y eso parece muy interesante y también la idea de que sobre todo no es como traer de una idea de la ONU sino que hay implicaciones políticas que deben de la de fronteira con la Venezuela una región que está muy en ebulición por conta de conflitos y del tránsito legal e ilegal por la frontera venezolana en los dos sentidos Colombia Venezuela Venezuela Colombia y pude por un periodo en 2018 vivir morar siendo profesor visitante en la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Pesquisa Política y Relaciones Internacionales cuando pude aprofundar algunas de estas temáticas entonces yo pensando en esta discusión y agradeciendo ya mucho lo que la profesora Adriana colocó va a ficar apenas ilustrado por lo que voy a mostrar aquí para ustedes pero dar un panorama general de como esta situación está colocada y lo que podemos esperar de este desenvolvimiento llamado proceso de paz na Colónia entonces voy a pedir a profesora Daniela que me ajude a ir a otra passagem dos slides vamos 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 pode passar primeiro Dani por favor que vai ser aí vamos vamos para primeiro slide são os três itens que a gente vai falar aqui então primeira questão é sobre o que que a gente fala em linhas gerais a apresentação da professora Adriana praticamente resolve vou mostrar algumas outras informações mas sobre o que falamos depois quais os efeitos em termos de violência atualmente na Colômbia dos processos de paz e por fim alguns elementos do que a gente pode esperar né no futuro e próximo pelo menos na situação colombiana por favor Dani então sobre o que que nós falamos né sobre o que falamos a gente fala sobre esse processo comentado pela professora Adriana né que é a culminância de uma de uma negociação longa que é uma tentativa é entre vários que aconteceram ao longo dos anos né de desmobilizar a principal guerrilha em atuação na Colômbia que são as FARC as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia né essa não foi a primeira vez né que se tentou negociar para desmobilizar a vez anterior mais recente havia acontecido no final dos anos 90 ainda durante o governo Andrés Pastrana não foi bem sucedida né durante o governo Álvaro Uribe que a gente vai comentar agora a dinâmica foi para outro lado para o lado oposto da negociação né que foi o lado do confronto direto mas o presidente Juan Manuel Santos quando assume né lembrando uma coisa importante que Manuel Santos foi ministro da defesa do segundo mandato de Álvaro Uribe né então quer dizer ele esteve à frente do combate às FARC e depois quando eleito presidente ele como a professora Adriana bem sinalizou ele muda de frequência mas a gente vai falar um pouco porque que isso foi possível a partir dessa desse processo que começa em finais de 2011 com algumas conversações secretas e depois uma negociação que acontece em Cuba né apoiada por Cuba com observadores europeus como a Noruega etc e que dura vários anos até a chegada da assinatura do documento essa foto é do dia da assinatura que aconteceu na cidade de Cartagena entre o então líder das FARC o Rodrigo Londonho né cujo nome de guerra né era Timotinco e o então presidente Juan Manuel Santos colocando então fim a um processo de negociação e começo ao processo de transição né quer dizer então é só uma etapa do processo por favor né essa essa desmobilização então né veio com o objetivo de fazer com que essa guerrilha as FARC né escolhi uma foto para mostrar exatamente que além de menores de idade né muitos deles sequestrados de suas famílias né muitos jovens pessoas de várias idades há muita participação feminina também historicamente na nas FARC EP né o nome complementar as FARC é récito popular esse é o nome que foi acrescentado no início dos anos 80 as FARC num dos seus encontros dos seus congressos as FARC chegaram a controlar cerca de 35 a 40% do território colombiano isso nos anos 90 que foi o auge das suas frentes de combate e desde então ela retrocedeu muito principalmente sob o ataque cerrado do governo colombiano e no contexto de uma de um avanço militar muito grande financiado pelos recursos que chegaram a Colômbia por meio do plano Colômbia isso eu vou comentar daqui a pouco com vocês o fato é que do auge dos anos 90 as FARC se debilitam o processo novo de negociação começa como eu falei para vocês em 2011 2012 e hoje em dia a partir de 2017 oficialmente as FARC deixam de existir uma parte como a professora Adriana disse se nega a participar do processo de desmobilização e continua em armas e continua na clandestinidade e uma outra parte vira um partido político que mantém a sigla mas muda o conteúdo da sigla então ao invés de forças armadas revolucionárias agora essa é força alternativa revolucionária dele comum que é o partido que hoje em dia se transformou nessa parte substancial majoritária dos guerrilheiros e guerrilheiras das FARC que decidiram aderir a esse processo descrito pela professora pela professora Adriana por favor Danilo mesmo depois do choque dado pelo plebiscito onde a maioria esperava que ganhasse o sim mas ganhou por uma pequena margem o não o processo não foi interrompido ele não era dependente do plebiscito o plebiscito foi uma ideia do presidente Santos que acreditava na vitória do sim para legitimar mais o processo ninguém esperava que o não ganhasse mas como a professora Adriana disse isso houve uma série de elementos inclusive a expectativa de que o sim ganhasse levou a muita gente que apoiava o plano a não ir votar já que a votação não era obrigatória e então o não acabou ganhando por uma pequena margem mas isso não acaba com o processo mas de fato debilita a legitimidade atrasa um pouco o calendário e dá fôlego a forças mais conservadoras inclusive o ex-presidente Álvaro Uribe que entre 2002 e 2010 governou o país e que colocou em movimento o Plan Colômbia o Plan Colômbia foi elaborado ainda no governo anterior manda-se para a sana foi assinado um convênio com o governo ainda do presidente Clinton nos Estados Unidos mas ele entrou em vigor mesmo já no início do século XXI e basicamente aquilo que era previsto para ser um plano bem amplo que ia desde reforma no sistema jurídico a incentiva ao processo de paz acabou sendo um plano basicamente militar que tinha como justificativo o combate ao narcotráfico mas que foi basicamente um plano antifarco ele foi um plano militar antifarco e o Álvaro Uribe foi muito hábil em utilizar a retórica do governo George W. Bush contra o terror para usar os recursos do Plano Colômbia contra as Farc na medida em que o governo Uribe considerava as Farc um grupo terrorista e o governo George W. Bush também passou a considerar as Farc como um grupo terrorista então sob essa rubrica de combate ao terrorismo a maioria desses recursos que continuaram chegando ao longo da década toda primeira e até a entrada da década atual foram destinados ao combate às Farc hoje em dia o Ivan Duque acabou sendo um afilhado político do Uribe porque o Santos e Uribe rompem no início do mandato do Santos o Santos era um afilhado político do Álvaro Uribe mas os dois rompem Uribe fica na seção digamos mais de ultradireita digamos catalisando a ultradireita colombiana e o Ivan Duque ganha as eleições em 2018 apoiado por Uribe e com um discurso muito belicista com relação às Farc mas o plano de paz já estava em andamento então começa a haver uma espécie de ambiguidade que é essa ambiguidade que a professora Adriana comentou entre o governo do Duque não abandonar o plano de paz e o processo de justiça transicional mas fazer uma espécie de operação tartaruga digamos assim com o plano enquanto a situação política no país se inflama desde 2018 a Colômbia vive um incessante processo de protesto social começou com uma greve de estudantes e do ensino muito grande em 2018 eu estava em Bogotá quando essa greve estourou eu pude presenciar os movimentos de protestos em massa de estudantes e professores da rede pública da rede privada ensino básico do ensino fundamental e do ensino superior contra propostas de reforma do ensino contra a deterioração das condições de pesquisa do ensino na Colômbia quer dizer desde então há uma série de protestos sociais que culminaram nos protestos do ano passado e desse ano que foram reprimidos com muita estão sendo reprimidos com muita violência pelo governo Duque pela polícia pelas várias polícias enfim do país da polícia nacional as polícias municipais etc o governo Duque continua com a ideia de um combate militarizado ao narcotráfico ele propõe a volta desse processo que essa fotografia de cima mostra que é o processo de aspersão de um agrotóxico chamado glifossato extremamente tóxico para pessoas animais plantas água subsolo enfim e que foi aspergido durante todo o governo Uribe o governo Santos parou com esse processo de fumigação como se chama e hoje em dia ele está suspenso mas na iminência de ser retomado há lobbies muito fortes para que ele volte porque basicamente o glifossato é produzido por indústrias baseadas nos Estados Unidos e as empresas que fazem a aspersão com esses aviões etc são empresas contratadas também estrangeiras basicamente empresas de capital norte-americano então há muita pressão do capital americano para que os recursos de plano Colômbia e os seus desdobramentos voltem a comprar esse tipo de material e voltem a dispersar esse produto sobre os campos de folha de coca na expectativa de matar essas plantas mas junto com essas plantas mata tudo mata galinha gente planta árvores de todo tipo quer dizer é um agrotóxico dos mais perigosos produzidos pela humanidade o glifossato então a ênfase no combate militarizado volta à tônica com o governo no Duque pode passar por favor Dani num cenário como a professora Adriana mostrou de grande presença de atores armados então eu coloquei alguns exemplos aí a presença de outras guerrilhas eu coloquei a foto da mais importante que sobra que é o resto de liberação o ELN que nessa imagem mais à direita está em amarelinho ali então existe uma concentração do ELN na fronteira com a Venezuela na região do Catatumbo que é uma região bastante agitada hoje em dia e no outro extremo na região do Pacífico e na fronteira com o Equador que é uma região produtora de folhas de coca mas há outras guerrilhas também em operação no país além da presença de catéis do narcotráfico mexicano e de grupos paramilitares que foram parcialmente desmobilizados durante o governo Uribe mas que ainda estão presentes e a história dos grupos paramilitares e autodefesas paramilitares é muito antigo na Colômbia como a professora Adriana mencionou quer dizer é um país que sempre esteve em conflagração desde o século XIX períodos de guerra civil como a guerra dos mil dias que foi entre 1899 e 1902 depois o período da violência que foi durante os anos 50 inteiro praticamente e aí o período da guerra fria com as guerrilhas a partir dos anos 60 quer dizer a entrada do narcotráfico nos anos 70 para os anos 80 só complexificou esse cenário de conflagração interna e de separação do país em várias áreas de confronto por favor pode passar vamos para o próximo isso os grupos criminais as BACRIM que a professora Marília conhece bem também pesquisa bastante esse tema são bandas criminais seria as gangues criminosas na tradução literal e que na verdade são uma série de grupos menos estruturados menos fortes do que eram os chamados cartéis do narcotráfico dos anos 80 até início dos anos 90 esses que ficaram conhecidos popularmente séries de televisão e outras coisas mais a professora Marília vai falar mais especificamente sobre isso é o tema dela eu só queria mostrar que é uma das variáveis é um dos grupos também um grupo polimorfo com várias expressões mas são grupos atuantes em várias atividades ilícitas que incluem o tráfico de drogas mas outras também sequestros extorsões enfim tráfico de mercadorias contrabando uma série de atividades ilegais em associação ou não com grupos narcotraficantes internacionais e aí nesse caso os mexicanos lembrando que a Colômbia continua sendo apesar de todo o plano Colômbia apesar das expressões apesar de toda militarização a Colômbia continua sendo considerada o maior produtor de cocaína do mundo e de folhas de coca do mundo basicamente segundo dados da ONU que a gente pode questionar ou não responsável por dois terços da produção de cocaína mundiais e a folha de coca que não era até os anos 90 uma produção especialmente colombiana mas sim boliviana e peruana já desde os anos 90 a Colômbia produz basicamente toda a folha de coca que ela precisa para a produção de cocaína é um agronegócio ilegal precisa plantar a folha de coca para partir da folha de coca fazer todo o processo químico que termina com a produção da cocaína pode passar por favor então quais são os efeitos imediatos agora do processo de paz e da violência num cenário tão multifacetado bom uma questão importante é que como a professora Adriana colocou esse processo de paz e de justiça de transição foi sendo feito apenas com as Farc então existe toda essa outra miríade de atores que rapidamente eu mostrei para vocês continua ativa e continua fora de qualquer plano de negociação houve um ensaio de negociação com a ELN o Exército de Libertação Nacional logo após o sucesso do primeiro acordo com as Farc mas essa iniciativa retrocede principalmente depois do não no plebiscito esses grupos continuam ativos uma parte das Farc não adere como eu mencionei quer dizer então há uma série de continuidades na violência com os grupos em atividade com a atividade basicamente repressiva e militarista do Estado colombiano e um aumento muito significativo nos últimos dois anos de das chamadas massacres né o recrudescimento da violência contra o protesto social contra lideranças sociais né os números variam mas são bastante impressionantes né a ideia de que entre o ano passado e esse houve cerca de 60 70 massacres como eles chamam que aqui no Brasil a gente chama de chacina né que é quando morrem mais de 5 pessoas assassinadas no mesmo na mesma ação né mais de 65 mais de 500 líderes sociais mortos né muitas pessoas vinculadas ex-guerrilheiros pessoas que assinaram mais de 200 foram assassinadas desde a assinatura quer dizer isso revive medos anteriores como da desmobilização da guerrilha M19 mencionada pela professora Adriana o M19 foi desmobilizado entre 89 e 90 mas muitos dos seus líderes foram mortos inclusive um candidato à presidência porque o M19 também virou um partido político como as Farc viraram agora né e o Carlos Pissarro que era um candidato à presidência em 90 foi assassinado então há muitos ex-guerrilheiros que temem pela sua vida pela vida dos seus familiares pelo fato de terem voltado à vida civil e não contarem com as garantias que o governo colombiano prometeu digamos assim né então esse recrudescimento é muito grande em todas as áreas do país por favor Dani pode passar né muitos protestos têm sido feitos justamente para dizer que não são assassinatos comuns mas são assassinatos políticos né então portanto diz respeito à violência policial mas diz respeito também a uma certa conivência que existe do estado colombiano com o assassinato de jovens e de lideranças comunitárias de lideranças populares né pode passar por favor então esse esse é um quadro de aumento de violência muito expressivo e quem tem acompanhado a história da Colômbia recente tem visto que esse número de mortos tem crescido nos últimos meses inclusive durante a pandemia a professora Adriana mencionou a instrumentalização do isolamento social da Covid etc como um dos instrumentos de controle por parte do governo Duque e isso tem de fato é verdade tem aumentado também a violência policial principalmente contra as manifestações nas principais cidades do país bom indo então para a última etapa dessa minha rápida exposição o que a gente pode esperar de imediato um cenário que a gente tem à frente não é muito otimista por quê? o que a gente pode esperar de imediato são permanências a primeira permanência é a do combate militarizado ao narcotráfico e todo mundo sabe que não funciona para acabar com o narcotráfico mas é a fórmula que há mais de 40 anos tem sido tomada pelos países da América Latina para tentar combater essa questão e a Colômbia é um dos principais laboratórios desse processo falido digamos assim de combate ao narcotráfico que é a militarização então a gente vê tendências à continuidade ao recrudescimento desse modo de combater ou de se propor a combater o narcotráfico a seguinte questão outra permanência é a disputa entre esses vários grupos ilegais que permanecem o Estado Plasfart abriu uma corrida competitiva violenta pela ocupação desses espaços então num espaço de competição na ilegalidade a violência é uma das principais moedas para a conquista de territórios e para a garantia do financiamento desses próprios grupos o tráfico o tráfico de drogas é apenas uma das atividades como eu mencionei são muitas atividades ilícitas que estão em jogo então existe uma competição territorial e econômica desses grupos que geralmente em cenários de competição com vários grupos em tela leva a disputas violentas o Estado é apenas um dos grupos com capacidade de violência na Colômbia o terceiro elemento é uma continuidade da insatisfação popular que tende a manutenção dessa situação de ebulição do protesto social na Colômbia o que parece ser uma constante nos últimos anos no país depois a conivência do Estado com os massacres ou as chacinas quer dizer um governo conservador que tem feito vistas grossas na hora de reprimir ou investigar aos massacres e às chacinas então como há um histórico de conivência do Estado com o paramilitarismo também se vê vários links de conivência do Estado com o assassinato de lideranças populares ex-guerrilheiros etc depois uma coisa que eu não mencionei aqui mas é importante colocar pelo menos como uma variável é a questão grave da presença dos migrantes forçados ou refugiados depende da categoria analisando venezuelanos na Colômbia cerca de um milhão e meio a dois milhões de venezuelanos na Colômbia em situação extremamente precária sofrendo muitas privações além de muita violência xenofóbica e isso tudo para ir para o meu último slide num cenário de continuidade de problemas anteriores que eu estou chamando de problemas estruturais que são que vem desde a formação nacional da Colômbia concentração fundiária não é à toa que um dos tópicos principais dos acordos de paz com as FAC é a reforma agrária a professora Adriana mencionou que as FAC são basicamente eram basicamente uma guerrilha rural então guerrilha camponesa vinda de movimentos de guerrilhas liberais camponesas de movimentos armados de autodefesa no campo então a questão fundiária é muito importante a presença de grandes latifúndios de caudilhos locais que são os coronéis locais o equivalente aos nossos coronéis aqui no Brasil isso não está sendo atacado de frente e nenhum governo nunca atacou de frente esse problema depois o problema continuado já mencionado os desafios da reintegração social de fato desses ex-guerrilheiros e ex-guerrilheiras algo muito complicado a continuidade a continuidade dos incentivos econômicos e políticos para a atividade do narcotráfico continua sendo muito interessante para os grupos ilegais investirem no narcotráfico e isso é um incentivo muito grande para que essa atividade não cesse depois a continuidade de vários interesses vinculados ao conflito interno quando um país está num conflito interno há tantas décadas existe toda uma economia que gira ao redor desse conflito ou seja há muita gente que vive desse conflito tanto do ponto de vista político quanto econômico tanto na Colômbia quanto capitais estrangeiros então existe muita pressão para que não haja mudanças do quadro macroscópico da Colômbia e depois o quadro de grande polarização interna na Colômbia explicitado pela ultradireita por Álvaro Uribe etc e um grupo de esquerda ao lado ao redor de algumas denominações partidárias de esquerda as próprias FARC outros mais ao centro como Gustavo Petro por exemplo que é um político de expressão já foi candidato presidencial algumas vezes provavelmente será novamente e esse contexto de polarização doméstico num contexto que a gente sabe que é global de polarização a gente está vivendo isso no Brasil também então quer dizer há uma retroalimentação da polarização interna com a polarização internacional num ambiente com muita presença dos Estados Unidos então o quadro de imediato para resumir então e encerrar minha fala é um quadro bastante pessimista que eu estou desenhando aqui de continuidade dessas violências porque há elementos conjunturais e estruturais que não estão sendo mexidos na questão colombiana tanto econômica quanto social quanto política por favor Dani a última última slide então assim eu termino a minha fala deixando aí os contatos para o grupo de pesquisa que eu coordeno que é o Segurança e Defesa nas Américas para quem tiver interesse em ver as pesquisas e a rede que está estabelecida em torno do Sede Américas e também quem usa o Twitter nos seguir aí nessa plataforma que a gente tem usado bastante obrigado novamente a vocês pelo convite e depois fico aberto a conversas e a perguntas se forem desejadas obrigado meu caro Tiago muitíssimo obrigada por sua exposição estamos muito felizes está sendo uma tarde muito produtiva foi uma fala também super interessante trazendo vários elementos históricos e contextuais nos trazendo alguns elementos relembrando essa dificuldade de todo o processo de continuidade do processo de pacificação relembrando o fato de que as guerrilhas algumas continuam ativas e você achei extremamente interessante você ter falado do agronegócio ilegal achei um conceito muito muito bacana de ser utilizado e uma forma de ver como uma mercadoria na verdade com todo um aporte econômico por trás essa questão das drogas e finalmente queria destacar essa sua última parte da sua fala com relação à pressão a própria pressão interna e a pressão também de não haver mudanças no país isso é muito interessante de analisar e da gente ponderar como também essa discussão interna e esse processo que tenta se desenvolver internamente também encontra pressões de todos os tipos para que ele ou se desenvolva de maneira menos rápida de maneira mais lenta ou que não simplesmente que de fato não se desenvolve então muitíssimo obrigado também uma fala extremamente importante e que nos trouxe elementos muito muito bacanas para pensar na tarde de hoje então agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa querida professora Marília fazer sua fala também de 20 a 25 minutos Marília muitíssimo obrigada de novo e fique à vontade por favor Boa tarde a todos e a todas eu gostaria aqui de agradecer muito a Daniela e a professora Graciela pelo convite gostaria de cumprimentar os outros membros desse webinar a professora Adriana Rincon é um gusto conhecer Teonquilinia espero que queremos em contato para produzir e trabalhar muito junto respeito da Colômbia e América Latina como um todo e professor Tiago um querido amigo parceiro de trabalho de tantas conversas debates provocações sem dúvida nenhuma alguém muito marcante que muito fundamenta e inspira a minha trajetória acadêmica você falou que está completando aí 20 anos de carreira eu acabo de completar 10 então estou estou aí no caminho e a gente segue juntos essa essa caminhada gostaria também de cumprimentar todo mundo do GPIC do G7 que está aí nos acompanhando um prazer enorme espero em breve poder conhecer toda a galera aí mestrando os doutorandos o pessoal pessoalmente é um prazer enorme bem ficou uma responsabilidade grande falar depois de dois grandes especialistas sobre esse tema mas eu vou tentar aqui organizar a minha fala no que se refere também ao levantamento daquilo que me parece fundamental para a gente entender esse cenário da Colômbia pós-acordo então de alguma forma levantar também alguns aspectos e destacar alguns deles no contexto da pandemia então eu preparei uma retomada na verdade dos principais aspectos que eu pude levantar na condução da minha pesquisa mesmo de doutorado onde por meio dela eu fiz um estágio de pesquisa em Maxwell School desenvolver e desenvolvi e aprendi com eles uma metodologia para olhar para esses chamados espaços não governados e de alguma forma identificar quais são os principais elementos os elementos chave que configuram esses chamados espaços não governados e eu vou apresentar portanto os principais resultados dessa pesquisa e confrontá-los e provocar esses resultados à luta do contexto da pandemia portanto dessa forma eu acho que eu consigo trazer alguma contribuição conceitual metodológica e de forma menos ambiciosa até porque nós já tivemos aqui duas posições brilhantes uma avaliação de cenário atual então eu vou apenas compartilhar aqui deixa eu iniciar aqui o compartilhamento de tela compartilhar vocês estão vendo sim bom aqui é justamente uma tentativa de identificação desses atores armados não estatais que residem que se instalam nessa região de fronteira sobretudo na fronteira da Colômbia com a Venezuela que é a região onde eu fiz pesquisa de campo e onde pude conversar portanto com lideranças com acadêmicos com lideranças comunitárias com pessoas que atuam em ONGs locais e essa pesquisa ela me trouxe alguns insights nesse sentido né então deixa eu ir passando por aqui acho que vai ficar mais fácil é bom aqui é só apresentar enfim um pouco dessa enfim dessa perspectiva teórica né e também metodológica porque eu iniciei os meus estudos né a Graciela me apresentou enquanto pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais da Unesp e ali o professor coordenador do grupo professor Luiz Fernando Ayerbe ele tinha um grupo que pesquisava movimentos sociais movimento agrário na América Latina movimentos indígenas e o quanto a gente precisava portanto repensar os mecanismos econômicos na região para poder diminuir a estrutura de violência isso em Araraquara na Unesp e em São Paulo no Santiago Dantas ele usou a mesma perspectiva com os seus orientandos para que a gente fizesse um mapeamento dos atores armados não estatais né e também dos embates econômicos e estruturais que esses atores trazem então por um lado questões mais sociais né do âmbito indígena né dos movimentos agrários do movimento por exemplo dos afetados por barreiras né que é muito forte aqui no Brasil e por outro lado esses movimentos de atores armados não estatais então foi dali com uma base muito forte sociológica e também de uma discussão econômica que eu fui fazendo essa ponte construindo esse objeto para a segurança internacional né para aquilo que foi se tornar o meu próprio objeto de pesquisa do doutorado quando eu fui fazer portanto o estudo o short term research né em Maxwell School eu tive contato com a professora Margaret Herrmann que é a mesma que desenvolveu a teoria de análise de política externa né junto com Charles Herrmann e naquele grupo a gente trabalhou muito a perspectiva histórica comparativa né então aprendemos essa metodologia pudemos manusear essa metodologia então alguns desse grupo de estudo olhavam para o leste europeu máfia russa máfia chinesa máfia do leste europeu para tráfico de pessoas né tráfico de armas da Rússia né uma série de contrabandos né e de indústrias de contrabando da China que vão para a Nigéria e a Nigéria se torna esse hub de armas contrabando pessoas né e aqui desde a perspectiva da América Latina então muitos vieram para fazer pesquisa de campo na Tríplice Fronteira né Brasil Argentina Paraguai e na região de Letícia Tabatinga também havia pesquisadores que já tinham feito essa pesquisa de campo e portanto houve essa essa lógica né de olhar tentar mapear a mão da fora o que seriam essas áreas não governadas e quais tipos de ameaças que essas áreas não governadas elas geram né bom e aí fui justamente para Colômbia e para Venezuela nesse momento em 2015 para fazer 2014 depois volto em 2015 para fazer a pesquisa de campo essas são algumas das publicações principais que eu tenho sobre esse sobre esse tema depois eu fico à disposição para compartilhar com vocês já os arquivos em PDF e quando a gente olha portanto para a América do Sul e aqui fazendo um guarda-chuva um pouquinho maior a gente tem esse espectro de violência estrutural na região é uma violência gerada muitas vezes por aspectos econômicos de uma baixa presença estatal de debilidades e desfuncionalidades do Estado que vão gerando sobretudo nas regiões mais fronteiristas desses Estados possibilidades de atores usarem de violência para terem poder local para terem governança local e isso também começa a acontecer nos espaços de comorbação urbana onde grupos também armados não estatais começam a ocupar o lugar do Estado e a fornecer alguns serviços básicos em troca de governança e de poder local então isso parece ser um paradigma latino-americano onde esses grupos ocupam espaços não ocupados pelo Estado então Galton enfim toda essa discussão de violência estrutural tudo isso acho que estou só retomando um pouco porque eu sei que a audiência muita gente ainda está construindo objetos de pesquisa está na fase de definição da dissertação de mestrado está olhando um pouco então estou só tentando aqui percorrer esse caminho quando a gente olha portanto para a região fronteiriça da Colômbia com a Venezuela a gente tem que linkar necessariamente com a presença do plano Colômbia sobretudo a implantação a partir de 2000 que já tem de início um bilhão de dólares em que você vai fazer investimentos para reforma militarização renovação dos aparatos intensificação dos aparatos militares via aérea via mar via terrestre o processo de intensificação da tecnologia de vigilância que acontece na Colômbia isso vai ter impacto na região impacto enorme nessas localidades e portanto a fronteira da Colômbia com a Venezuela ela vai sofrer esse impacto da presença do plano Colômbia quase como esse efeito aratas cockroach effect do Bruce Begley que traz essa definição para os cartéis mexicanos que é um termo já muito utilizado um jargão muito utilizado então é quase como se você tem essa militarização via plano Colômbia você acaba tendo uma pulverização e uma difusão da violência por todo o território então foi quase que natural esse escoamento da violência para a região da fronteira com a Venezuela só que ali você tinha instalado um grupo tradicionalmente colocado que era o ELN o Exército de Libertação Nacional Então é justamente nesses embates de violência entre atores armados não estatais que a gente vai ter uma intensificação da crise nessa região fronteiriça As variáveis que a gente pode identificar para olhar para essa região pelo menos as que eu identifiquei como as principais é justamente a falta enfim a ausência de uma efetiva presença estatal uma posição geográfica estratégica então saída para o mar com rios afluentes possibilidades a partir de minérios ou de qualquer tipo de recurso natural na região alguma infraestrutura com rodovias portos aeroportos ao mesmo tempo possibilidades de você ou usar a região como refúgio como esconderijo ou você de alguma forma se mimetizar com conurbações urbanas locais fazendo lavagem de dinheiro usando infraestrutura de internet e você de alguma forma consegue usufruir territorialmente dessa região altos índices de corrupção acho que Adriana e Tiago bem colocaram é preciso que haja estado para esses atores operarem então a gente pode falar de forças de vigilância autoridades fiscais forças policiais todas elas de alguma forma são passíveis de corrupção nessas regiões economia informal o subdesenvolvimento econômico como um mecanismo necessário para que essas regiões floresçam e a governança alternativa então essas são as principais variáveis levantadas aqui essa é a região como a gente pode observar é uma região onde você tem uma forte presença da própria floresta amazônica você tem uma cidade populacional e de alguma forma você tem uma proximidade de saída para o mar depois eu até volto aqui se alguém tiver alguma dúvida a gente está falando de uma área de mais de 2 mil quilômetros então uma área bastante extensa de fronteira uma área portanto que se a gente olhar para o norte dela tem saída para o mar e ao sul é justamente o escoamento de rios afluentes na região amazônica e esses rios afluentes dessa região amazônica pode chegar até o nordeste escoando essas drogas via nordeste para a Europa para a Nigéria e por aí vai então a gente de alguma forma olha para essa região e para a sua extensão enquanto um grande corredor de escoamento dessas drogas então não é à toa não é mera coincidência que a gente tenha tido explosões de violência no sistema carcerário em Roraima com as facções criminais em Roraima ou mesmo em Natal eu me lembro que eu passei um Réveillon em Natal se não me engano foi em 2018 foi 2018 em que o Estado estava tomado pelo Exército então tinha controle do Exército nas regiões ali de passagem em pedágio e tudo mais e havia toda essa explosão de violência no sistema carcerário de Natal também então a gente tem por exemplo região de Maracaibo Guarira Porto Cabelo que são todas regiões aí estratégicas para o escoamento das drogas nessa região retomando um pouco a professora Adriana colocou essa presença histórica do paramilitarismo na região mas entre 70 e 80 a guerrilha ela se posiciona mas sobretudo na região sul da Colômbia e na região da fronteira com a Venezuela foi o ELN quem se fez presente desde a década de 70 nessa região eu não gosto muito desse termo mas o ELN usou um certo tipo de governança informal branda na região se pode se comparar com o tipo de governança que as FARC exerceram ao sul do país o ELN teve um tipo de abordagem mais branda com a população local e ali se instalou desde a década de 70 anos 80 e 90 quando chega de fato a atividade de narcotráfico enquanto uma viabilidade econômica enorme para toda essa região lembrando que são regiões afastadas do centro são regiões pobres com baixo desenvolvimento e sobretudo agrícolas que precisam muito de incentivos para que elas possam produzir uma agricultura sustentável legal com possibilidades de ter recursos para que essas comunidades locais sobrevivam caso contrário a força e a pressão que o plantio de coca exerce é muito forte perante essas comunidades locais é justamente entre 97 e 2005 então culmina e o aspecto mais forte é o plano colômbia em que você vai ter muitas disputas entre esses diferentes grupos na região então massacres enfim assassinatos em massa como o Thiago bem colocou extorsão controle de fronteiras controle de rodovias sequestros tudo isso vai ser muito intensificado nesse início dos anos 2000 na região por conta dessa pulverização de fusão no território gerado pelo plano colômbia e 2005 2009 você tem uma intensificação digamos que da quebra desses grupos maiores por grupos menores mais ágeis e mais flexíveis que conseguem se locomover nessas regiões de uma forma mais rápida então você descentraliza os grupos armados você tem as BACRIM você tem uma série de New Paramilitaries os grupos neoparamilitares que surgem nessa região e que se dissociam dos grupos mais centrais eles tem autonomia e de alguma forma eles são mais ágeis então veio polícia pra cá eu consigo me movimentar rapidamente eu consigo gerar um outro refúgio e aqui eu vou cobrar dos produtores locais vou fazer extorsão mensal e muitas vezes essa é a fonte de renda em 2014 quando eu estive na Venezuela eu conversei com muitos professores em Caracas muitos deles eles tinham parentes que estavam que são agricultores são camponeses na região de fronteira e eles já eles pagavam mensalmente valores para as FARC isso em 2014 aí eu falei não, mas peraí a gente está na Venezuela eles estão pagando pra FARC pra eles fazerem agricultura aqui sim, eles estão pagando mensalmente um valor pra FARC então esse mecanismo da extorsão ele também funciona não só claro é uma fonte de renda mas é muito mais uma forma de se fazer em presentes de exercer de alguma forma ter o domínio sobre aquelas regiões aqui é um mapa vetorizado então se vocês olharem tem essas panelinhas que são as cocinas esses espaços de produção de elaboração da pasta base da cocaína os laboratórios que são esses aqui onde tem esses vidrinhos essas mãozinhas apertando são os acordos entre grupos armados não estatais então eu te ofereço proteção e você faz a execução da produção da coca ou eu te dou uma proteção logística pra você escoar as drogas nessa região os acordos são vários esses acordos eles são flexíveis eles podem ser duráveis ou não depende muito dos choques dos equilíbrios e dos desequilíbrios que vão sendo criados a partir do momento em que mais grupos armados começam a chegar nessas regiões e vejam aqui gente o hub que se forma nessa região aqui de saída pro Mar do Caribe na região de Barranquilha onde o professor Tiago foi que é justamente onde você tem aqui escoamento via mar e você tem uma série de acordos transacionais entre grupos armados não estatais então mais do que produção em si das drogas são essas transações que precisam desse espaço pra acontecer tá então toda essa região é claro que você tem uma forte presença na região da fronteira da Colômbia com o Equador mas é interessante porque esse processo dessa fronteira com a Venezuela ele é mais recente e ele se intensifica a partir sobretudo do plano Colômbia então Norte Santander é um dos espaços impactados dentro desse contexto presença também do LN das Farc das Autodefensas Unidas da Colômbia que são grupos paramilitares os neoparamilitares também exploração de petróleo a extorsão de funcionários das companhias de petróleo nessas regiões muitos já foram sequestrados inclusive e você tem essa região de refúgio uma região de esconderijo também lavagem de dinheiro tráfico de drogas e de armas também também com cultivos ilegais Aralca também é uma das regiões mais afetadas também presença do LN das Farc isso vai ser portanto comum em todas essas regiões as bandas criminales principalmente presença das Aguilhas Negras e Los Rastrojos segundo alguns pesquisadores foram neoparamilitares que surgiram na Venezuela e hoje atuam fortemente na Colômbia inclusive com uma presença forte dos cartéis mexicanos que ajudaram a impulsionar a força desses atores locais muitas explosões de violência os deslocados internos então essas movimentações de famílias inteiras que precisam abandonar os seus locais de vida governança portanto informal governança violenta por parte desses atores homicídios extorsão sequestro então tudo isso foi notificado também pela pesquisa de campo e Laguahira aqui eu acho que a gente tem um exemplo interessante dessa importância da saída para o mar retomando aí os estudos Graciela de geopolítica clássica esses atores sabem muito bem onde se colocam e por que eles estão nessas regiões eles sabem que eles precisam ter saída para o mar saída para rios afluentes isso tudo a gente pode olhar ter um olhar da geopolítica clássica também essa região ela se torna muito importante por conta da exploração de sal marinho carvão sal e gás e petróleo também acaba se tornando um grande corredor aqui ficou muito marcante o massacre contra a comunidade Wayu comunidade indígena que houve em 2004 onde mulheres indígenas da comunidade Wayu foram assassinadas pelos paramilitares aqui então também presença do LN FARC Autodefensas Unidas as Aguilhas Negras Bacrim e Los Rastrojos todos eles estão alocados também em Laguahira e aqui só para a gente entender esse transbordamento do conflito da Colômbia e dessa atuação desses grupos então um aumento muito forte da apreensão de drogas nos departamentos que são departamentos vizinhos com a Colômbia Súlia Apuri Lara Pátira Mérida são os mais afetados nesse contexto pessoas que foram presas por tráfico de drogas na Venezuela nesses departamentos fronteriços com a Colômbia também líderes de organizações de narcotráfico presos na Venezuela e aqui esse terceiro gráfico é o número de aeronaves que foram interceptadas com drogas nessas regiões quando a gente olha para as regiões que mais nos apresentam a presença desses atores armados na estatais a gente tem o departamento de Atlântico Apuri na Venezuela Súlia na Venezuela Bolívia na Colômbia Arauca Laguahira Tátira e Cesar em Colômbia que são todos departamentos portanto fronteriços os atores que mais aparecem é o a gente tem a presença do ELN porque é histórica essa presença ela é estrutural né presença de contrabandistas os rastrojos que também atuam muito nessa região presença claro das parques dos desmobilizados urabénios clã suga exército popular de libertação e outros autores ilegais né que podem ser também identificados aqui e o tipo de ação né então violência praticada por esses narcotraficantes né contrabando né conflitos armados embates mesmo né emboscadas operações militares né de tudo que a gente identificou em termos de violência de ação violenta apenas 1% foi uma ação enfim que eu envolvia ator armado no estatal e que tinha a ver com uma tentativa de reconciliação é bom eu vou só deixar aqui o esse espaço do aqui é e aí eu vou iniciar esse processo final né de discussão mais recente dessa fazendo essa avaliação do cenário né é a partir de um artigo até que eu publiquei é que chama o acordo de paz na Colômbia enquanto um processo de paz ou um acordo de rendição né é pegando o raciocínio do professor Tiago o que a Colômbia fez foi na verdade um ataque militar contra as Farc né o que a gente está entendendo enquanto um processo de paz que deveria levar em conta todas essas condições que são condições estruturais de para que seja criada a paz de uma forma sustentável de certa forma a gente vai observar uma militarização da Colômbia e uma ação frontal né contra as Farc e em paralelo de fumigação e de erradicação das drogas né do cultivo de drogas do cultivo do plantio enfim do plantio de coca porque que isso né não resolve o problema da paz efetiva e perpetualmente né porque a gente tem uma grande parte da população na Colômbia que é camponesa e precisa ter incentivo para produzir né para produzir de forma sustentável para produzir de forma durável né e com segurança no ir e vir né não adianta dizer ah eu vou passar a produzir milho eu vou deixar de produzir coca se vai passar alguém né seja um ex-combatente seja um grupo de narcotráfico e vai dizer você vai voltar a plantar coca né se não eu vou assassinar os seus filhos na volta da escola se o Estado não dá garantias para que essas pessoas façam seu ir e vir e façam seu plantio legal a gente não vai ter fim a gente não tem fim do plantio de coca as estruturas criminais que se abastecem do narcotráfico se manterão agora é importante a gente observar também que mesmo que o cultivo de coca deixe de acontecer isso não significa que esses atores armados não estatais não vão atuar eles vão atuar eles vão explorar gás sal marinho qualquer outra coisa fazer a extorsão fazer o sequestro eles vão atuar de alguma outra forma por quê? porque há desfuncionalidades estruturais históricas do Estado que não permitem que esses atores se empoderem o suficiente para produzir cultivos legais para que haja viabilidade econômica para as suas ações dito isso do que eu li dos relatórios que a gente pode observar desde Pax Colômbia International Crisis Group vários relatórios têm sido emitidos para a gente observar com muita atenção a questão da Colômbia todos eles apontam que houve um recrudescimento e uma intensificação da força e da presença dos atores armados não estatais na Colômbia durante a pandemia e que essa maior presença e essa maior governança desses grupos está minando está colocando em risco colocando em cheque tudo aquilo que se construiu a partir dos acordos de paz firmados em 2016 então estamos vivendo um momento muito crucial em que a gente pode aprofundar as debilidades deste acordo o que a gente percebe portanto o aumento dessa governança informal é um aprofundamento da desaceleração econômica agrícola então o isolamento e uma impossibilidade dos camponeses continuarem com suas atividades agrícolas e ao mesmo tempo uma maior difusão e pulverização da violência no território colombiano portanto a gente observa também a partir desses documentos que há um ganho de força do ELN desses dissidentes das FARC que estão sem dúvida nenhuma fazendo uma pressão muito grande perante os ex-combatentes que estão tentando seguir a via legal a via lícita econômica e política e do crime organizado então acho que são esses três essas três frentes de atuação de atores armados não estatais que estão oferecendo riscos aos acordos de paz na Colômbia então em 2019 nós tivemos no território colombiano 36 massacres como o professor Tiago bem colocou já em 2020 só em agosto a gente já tinha dobrado esse número de massacres grande parte deles envolvendo ex-combatentes das FARC então esses ex-combatentes hoje eles de fato estão sob risco várias instituições de direitos humanos chamando atenção para isso porque isso mina as possibilidades mais profundas e sustentáveis desse acordo de paz o número pelo menos do que do International Crisis Group foi de 225 ex-combatentes das FARC assassinados até agora esse é um número alto quando a gente leva em conta que é um efeito dominó a segurança humana ela leva em conta muito a condição do outro que tem uma mesma condição de vida que eu e portanto se o meu parceiro ex-combatente das FARC foi assassinado há uma grande possibilidade de eu ser também e ao mesmo tempo em paralelo aprofundam-se as debilidades econômicas minam-se as possibilidades de você encontrar viabilidade econômica para a sua atuação então isso tem colocado em risco a vida e o próprio acordo de paz alguns projetos de implantação que foram previstos no acordo de paz de 2016 foram simplesmente suspensos então 50% dos projetos que são envoltos pelo programa de desarrollo com enfoque territorial os famosos PDTs que são fundamentais para criar essa estrutura econômica 50% deles foram simplesmente suspensos né e nesse sentido comunidades agrícolas ficaram isoladas estão sufocadas portanto localmente não conseguem fazer o ir e vir porque muitas linhas rodoviárias foram fechadas na Colômbia os grupos armados estão impedindo esse ir e vir né e ao mesmo tempo esses projetos governamentais foram suspensos esse é um caldeirão ou essa é uma receita para fazer com que esses grupos né tanto por parte dos camponeses continuem produzindo coca né para seguir sobrevivendo e por outro lado para aumentar e intensificar a capacidade de força a capacidade de governança desses atores armados não estatais na região dobraram os assassinatos de líderes comunitários entre 2016 comparado 2016 com 2020 então as lideranças comunitárias sobretudo camponesas também estão em risco hoje na Colômbia então eu acho que é um conjunto né desses três fatores então de novo presença dessa governança informal que se intensifica né na pandemia por outro lado a intensificação da crise econômica né a suspensão desses projetos que eram fundamentais para a manutenção de uma paz sustentável e em terceiro lugar essa maior difusão e pulverização da violência na Colômbia o conjunto desses três fatores ao meu ver é que estão colocando em risco a nossa né tão demorada e esperada paz no país colombiano por aqui eu termino e quero ouvir aí as reações de vocês as perguntas fico desde já à disposição e agradeço novamente pelo convite muitíssimo obrigada professora Marília também uma outra rica esposa a nossa tarde está sendo muito produtiva agradeço demais a sua fala e as suas contribuições de ter trazido os elementos da pesquisa da sua tese das suas pesquisas de campo de ter compartilhado com a gente também esses desafios bem atuais né o quanto a questão da pandemia por exemplo também impacta nesse processo de conciliação e reconciliação dentro do próprio país né e os efeitos com relação à governança informal e a crise econômica então acho que fazendo de maneira muito geral um apanhado aqui o que nós podemos dizer que de fato é uma situação complexa mas que vocês trouxeram muitos elementos relevantes e que nos ajudam a pensar e a discutir o processo de transição de paz na Colômbia então agradeço demais de novo aos três professores nossos convidados dessa tarde e nós temos perguntas já da plateia mas eu também como moderadora e acho que a professora Daniel também vamos nos valer das nossas posições e vamos aproveitá-los aqui não é para fazer perguntas também então em primeiro lugar eu vou colocar para vocês duas perguntas que nós já tivemos até agora da plateia que são as duas perguntas para a mesa de maneira geral quem se sentir quem quiser falar sobre por favor fique à vontade então a primeira pergunta da nossa doutoranda da Julia Luzi em meio ao cenário atual demonstrado pelo professor Tiago Rodrigues como a mesa varia a presença dos militares no atual sistema político colombiano Adriana tudo bem com a pergunta certo e a segunda pergunta também da nossa doutoranda da Lisa Câmara considerando a incapacidade do Estado em dar respostas efetivas a problemas de violência que são oriundas de questões sociais como é possível pensar o enfraquecimento do papel do Estado a partir do processo de transição de paz colombiano Adriana também tranquila com a pergunta ótimo eu vou aproveitar também nessa rodada de perguntas já vou colocar as minhas dúvidas e questionamentos iniciais que eu gostaria de colocar a todos a primeira questão para a professora Adriana Adri eu queria perguntar como é como é a coesão social no país agora como é como as pessoas estão enfrentando tudo isso não porque tivemos este processo do plebiscito que foi uma disputa muito difícil entre os dois o sim e o não e como as pessoas estão avaliando este processo de transição transicional e como está sendo também a inclusão política dos ex-guerrilleros na vida civil na vida política e nos partidos como isto está sendo trabalhado e aceito e uma coisa mais se você os três claro podem falar acerca do papel das mulheres como as guerrilhas que acontece com elas neste momento na vida civil política como se estão incorporando ou se não se estão incorporando o que acontece com elas o que estão fazendo neste momento muitíssimas graças e para o Tiago uma questão que eu fiquei pensando Tiago enquanto você falava é que durante um certo tempo o Brasil colocou uma ideia de que ele tinha uma preocupação com as externalidades negativas que pudessem eventualmente afetar o nosso território do conflito colombiano de todo processo com as Farc enfim com as outras guerrilhas havia uma preocupação com a Amazônia brasileira e tudo isso eu queria que se você pudesse falar um pouquinho para a gente como você vê hoje a posição brasileira o que o Brasil coloca a esse respeito quais as preocupações do Brasil e como a gente se situaria hoje com esse nosso importante vizinho regional e com os seus desafios enfim que ele tem mas que nós também temos na nossa política externa decorrentes daí então muitíssimo obrigado e Marília para finalizar e também não ficar monopolizando aqui as perguntas eu gostaria de te perguntar com relação a essas debilidades disfuncionais que tu apontaste eu fiquei pensando quando você falava das Bacrim se esses grupos eles têm alguns elementos em comum com as Bacrim da América Central por exemplo de países como El Salvador como Guatemala se eles têm alguma correlação entre si esses grupos no seu processo formativo enfim no seu desenvolvimento e uma outra dúvida que me ocorreu enquanto você estava falando é que então hoje esse processo do tráfico de drogas ele é dominado digamos assim ou ele é instrumentalizado por essas bandas então na verdade você não tem mais grandes cartéis ou grandes grupos mas de certa forma você tem esse processo de descentralização que esses grupos de certa forma teriam assumido por exemplo a própria estrutura de logística que existia anteriormente em que medida isso funciona se você puder também colocar um pouco para a gente esse respeito eu agradeço demais Dani eu não sei se você quer falar agora ou quer fazer uma nova rodada depois eu acho que eu falaria agora porque ainda não apareceram perguntas mais da plateia se aparecer a gente dedica e a minha pergunta é mais simples que é uma questão que me toca eu até passei aqui para a Adriana tentei passar no meu portunhol aqui escrito pelo chat se vocês três acreditam que um processo de legalização das drogas poderia ser efetivo para ajudar o próprio processo de paz que hoje a gente está vendo na Colômbia e que vocês também nos trouxeram e relataram a gente vê o que a Marília falou principalmente para empoderar e dar mais capacidade de ação para esses camponeses que vivem dessa atividade agrícola é hoje penalizada mas óbvio há interesses por trás muito mais maiores então eu gostaria de ouvi-los nesse sentido e numa segunda ideia que é qual é o peso que vocês acreditam ter as Farc não terem conseguido eleger nenhum deputado para a Assembleia e ter tido os deputados colocados lá por causa do processo das regras do acordo ou seja ela não tem efetivamente nenhuma proximidade com as pessoas esse partido que foi criado depois eu Adriana escrevo aqui a pergunta em portuíola segunda tá bom obrigado era isso que quem começa a responder Adri se quer começar para fazermos o mesmo ordem do princípio obrigado claro que sim bom muitas graças que as perguntas são perguntas bastante importantes e eu acho que em quanto a a primeira o o papel dos militares em todo este contexto eu acho que o professor Tiago deu uma boa semblância de qual é o papel atual e qual é a actitude atual de todas as forças militares com respeito sobre todo a a protesta social então eu acho que colombia tem uma tradição de ser um país digamos que não teve interrupções no seu processo democrático durante a história do XX e que teve uma dictadura que não foi dictadura e o resto todos os governos foram democráticos mas isso não quer dizer que as forças militares não tinham um poder bastante importante nas decisões políticas do Estado o que passa é que em minha opinião talvez há uma aliança das forças militares com a elite política colombiana que faz que as forças militares não têm uma asociación popular forte mas mais asociado com a elite então isso faz que essa atitude guerrerista se reproduzca tanto nas esferas políticas como nas esferas militares digamos é como uma relação simbiótica e isso faz que como disse o professor Tiago tenha um forte componente neste momento não somente de repressão à protesta social mas também há um tema muito grave de assassinato a líderes desmovilizados de as FARC por exemplo e líderes sociais então acho que o papel dos militares não somente o papel mas também a lógica dos militares tem que ser uma lógica distinta se estamos pensando em reconciliá-nos como sociedade isso por um lado o tema da questão social também é um tema que os professores Marília e Tiago tocaron como se o Estado não resolve a questão social como vamos a falar de uma transição à paz definitivamente esta é a pergunta do millão e eu que é um pouco o que aconteceu através da história política do país então tem como primeiro uma miopia institucional mas selectiva de como se vê o problema qual é o problema então o problema para o governo é um estrictamente de ordem público e não é uma questão de injustiça social então se o problema é esse a solução é militar então aí começamos mal porque os problemas sociais têndem a verse mais como um contexto como as causas e as consequências de o que passa então se normaliza um pouco a violência social que é o que realmente necessitamos arreglar então claro isso é bastante complicado e no tema do papel das mulheres acho que as Farc sempre tiveram um discurso que se dizia feminista e por suposto isto ocultou um monte de violências associadas ao gênero e não somente violência contra a mulher sino violências contra sexualidades diversas que digamos nadie se sentado a reconocer como violências importantes neste processo e eu espero que no tema de os casos que teme a Justicia Especial para la paz haja também capítulos onde se procese a violência sexual este tipo de violências contra não somente contra as víctimas a población sino também contra as mulheres farianas que já está salindo um pouco que además de reclutamento também houve violências asociadas com sua sexualidade temas de saúde sexual muito problemáticos e outras então sim acho que isso é uma deuda pendente que tem o processo e les do paso aos outros panelistas mientras leo a última pergunta bom então vou respondendo aqui tá obrigado pelas perguntas vou passar rapidamente bom para Júlia sobre a questão dos militares bom isso foi bastante comentado também agora pela professora Adriana acho que é bom só se lembrar uma coisa duas coisas primeira é que a Colômbia é um país é um estado de organização unitária diferente do Brasil né o do México ou dos Estados Unidos que são federações né isso impacta no modo de organização da questão da segurança doméstica além do conflito interno ser de várias décadas a questão de segurança interna é uma questão lidada pelas polícias locais mas pelo estado central de uma maneira muito concentrada então essa é uma questão que leva a outra que eu queria colocar que é o fato de quando a gente trata quando eu por exemplo trato do tema de militarização que é um dos principais objetos do estudo meu eu me conecto com uma perspectiva que entende militarização muito mais além do que simplesmente a presença de militares em questões de segurança pública militarização é um conjunto de práticas que pode ser inclusive levada adiante por civis por exemplo no Brasil a gente tem uma militarização de fato da segurança pública porque o policiamento ostensível é feito por polícias militares com uma hierarquia espelhada no exército e ainda uma estrutura que é baseada no sistema do regime autoritário brasileiro polícias civis que são as polícias supostamente estaduais no Brasil que devem fazer investigações são polícias judiciárias em muitos estados como no caso do Rio de Janeiro por exemplo elas tem batalhões especiais ou cortes especiais militarizados a polícia federal brasileira tem um corpo militarizado e a polícia nacional da Colômbia a polícia nacional da Colômbia é militarizada e é a polícia não é o exército então é uma conjunção de modelos assim digamos de atitude e atitude militar diferente da atitude supostamente policial é uma atitude de enfrentamento com o inimigo o enfrentamento com o inimigo pressupõe o que? que aquela pessoa que eu me interponho é uma pessoa a qual eu posso eliminar fisicamente eu posso matá-la militar é treinado para matar inimigo não é treinado para prender pessoas tá então quando a gente fala em atitude militarizada mesmo que ela seja feita por civis mesmo que ela seja feita por companhias militares privadas mercenários é uma atitude de enfrentamento visando matar a outra pessoa tá e isso é muito importante da gente ter em mente isso existe na Colômbia isso existe no Brasil e isso existe na América Latina inteira praticamente tá esse é um fenômeno latino-americano muito expressivo tá é acho que o resto já foi colocado Graciela olha é super importante a tua pergunta é hoje em dia claro a Amazônia voltou a pauta especial né por conta da visibilidade internacional dos incêndios das queimadas tanto quanto Amazônia quanto Pantanal da atitude do governo federal com relação a essas ocorrências né que é uma atitude de leniência uma atitude de vistas grossas né uma atitude que tem sido reprovada internacionalmente né e que reaviva velhos espectros né das forças armadas brasileiras que dizem respeito principalmente ao fantasma da internacionalização da Amazônia né isso daí quem estuda geopolítica brasileira os militares no Brasil tá cansado de falar isso tem várias ocorrências disso ao longo da história é um defunto que ressuscita a cada 10 anos mais ou menos esse defunto toma a volta porque a gente tá perto do Halloween então acho que cabe a metáfora né então é o defunto levanta é o defunto do medo de que potências estrangeiras invadam que a ONU invada que os índios proclamem independência da Amazônia e outras maluquices que a gente ouve seguidamente e isso faz com que atualmente a principal atenção seja gravitacionada pro lado da Venezuela né por uma questão de enfrentamento ideológico com o regime madurista né ou bolivariano e uma afinidade com o regime colombiano uma afinidade de direita com o regime colombiano então eu não vejo atualmente uma preocupação com a fronteira Brasil-Colômbia que é uma fronteira extremamente perigosa fluida né a Marília mencionou quer dizer a gente fala quando fala de tríplice fronteira geralmente as pessoas lembram só da tríplice fronteira sul mas a gente tem uma fronteira norte né que é Colômbia Peru Brasil e que é muito dinâmica né e hoje em dia com essa linha que a Marília também menciona um fluxo de narcotráfico via Colômbia Venezuela norte e nordeste brasileiro que levou essas levaram as disputas que Marília menciona né que expressam disputas dentro do Brasil de influência dos dois principais grupos brasileiros que é o primeiro comando a capital e o comando vermelho né que disputam influência no norte e nordeste grupos locais como a família do norte por exemplo que tinha tradicionalmente vinculação com o comando vermelho hoje em dia isso tá meio nebuloso se eles têm certa autonomia não tem mas enfim o fato é que há muitas possibilidades de conexão principalmente via Venezuela e via ELN e outros grupos que estão transitando na fronteira que a Marília mostrou bastante bem que é uma fronteira viva né a fronteira Colômbia Venezuela ela seria mais parecida com a nossa fronteira sul do Brasil a fronteira Brasil-Argentina Brasil-Paraguai Brasil-Bolívia Brasil-Uruguai é uma fronteira viva uma fronteira de trânsito gente que mora de um lado tem familiares de um lado tem familiares do outro não é uma fronteira de difícil acesso é uma fronteira de passagem terrestre né e então eu acho que isso tem mobilizado mais a atenção do Brasil hoje do que a questão do narcotráfico via Colômbia etc e a Daniel falou que ia fazer uma pergunta fácil ela só fez a pergunta mais difícil possível né que é a questão se a legalização da cocaína no caso tem um efeito sobre o conflito colombiano olha sim e não né sim porque uma das variáveis principais do conflito na Colômbia é a questão do narcotráfico né mas falar em legalização não é uma fórmula mágica né quer dizer os processos de legalização para começar nenhum país do mundo legalizou a cocaína né nenhum país do mundo é nenhum país do mundo na verdade tem legalizado nada né essa é a única experiência mais avançada que existe é de alguns estados dos Estados Unidos do Canadá e do Uruguai com relação a maconha mas não a cocaína não a heroína que são dois tipos de drogas ilegais produzidos na Colômbia tá e que geram muito mais recursos do que a maconha mas infinitamente mais a maconha não é nada nesse jogo caras podem legalizar a maconha não interessa ao narcotráfico o que interessa ao narcotráfico é cocaína heroína e as novas drogas sintéticas opióides drogas sintéticas etc que tem uma outra geopolítica totalmente porque não é agrobusiness tá então isso tem uma outra geopolítica porque não precisa ter camponês não precisa ter plantação não precisa ter laboratório na selva não precisa de aviãozinho não precisa de nada disso né então assim é outra dinâmica que os mexicanos comandam muito bem mexicano é uma outra geração de narcotráfico não é a geração da Colômbia não é a geração do Pablo Escobar não é a geração dos Rodrigues Orejuela isso daí já era isso daí virou série do Netflix isso já não existe mais tá o que existe é uma outra geração de grupos completamente dinâmicos super conectados a globalização né que fazem lavagem de dinheiro não adianta a pessoa achar que quem faz lavagem de dinheiro é traficante na favela que não sabe nem falar direito nem escrever o cara vai fazer lavagem de milhões de dólares passando pelo paraíso fiscal não faz quem faz lavagem de dinheiro é contador é financista é doleiro é empresário não é cara de favela não é camponês que está no meio do guaviare esse cara não faz lavagem de dinheiro lavagem de dinheiro é dono de construtora lavagem de dinheiro é dono de time de futebol é isso o cara que faz lavagem de dinheiro é o cara que anda com dinheiro na cueca não é não é traficante de favela então assim a questão é muito complexa e por que não não porque existem questões estruturais que são anteriores ao narcotráfico e que já fazem da Colômbia um país muito complexo apesar mesmo se a gente desconsiderasse a variável narcotráfico então a guerrilha mesmo como a gente mostrou as guerrilhas elas tem origem anteriores ao narcotráfico na Colômbia então a Colômbia é um caso muito complicado muito complicado e só para não parecer que eu sou super pessimista porque cientista político já tem fama de ser pessimista faz parte do job description você tem que ser pessimista se for otimista você vai ser outra coisa vai ser sociólogo antropólogo se você é cientista político você tem que ser pessimista mas para não dizer que eu sou completamente pessimista eu acho que o exemplo do processo de paz com as Farc mesmo com todos os problemas ele é muito importante porque ele estabelece um antecedente que é um antecedente único não havia outro processo similar é muito mais complexo do que com o N19 que era o caso anterior nos anos 80 as Farc são muito maiores era muito mais gente muito mais espalhada pelo país historicamente mais relevante então assim mesmo com todos os problemas e ainda não está concluído não dá para dizer deu errado está acontecendo quer dizer pode ser que dê certo uma parte uma outra parte não dê mas eu acho que como experiência é muito importante até porque para finalizar eu acho que se aqui no Brasil a gente quisesse fazer alguma coisa que fosse transitar da atual política de drogas porque o Brasil na minha categorização mundial ele está na segunda pior categoria de política de drogas do mundo só não está na pior porque a pior é o Irã e as Filipinas que é pena de morte em geral mesmo assim oficial agora para comparar com o Irã não é um grande elogio o Brasil é a terceira maior população prisional do mundo só perde para a China e para os Estados Unidos cerca de 40% das mulheres presas no Brasil estão presas por tráfico de drogas 25% dos homens por tráfico de drogas então assim para o Brasil não estar na pior eu acho que aqui no Brasil a gente já tem que fazer alguma espécie de justiça tradicional também para lidar com os chamados grupos do crime organizado brasileiro porque legalizar as drogas não é uma panaceia não resolve o problema por si só você tem que ver o que você vai fazer com essa economia porque senão o cara sem opção é muito triste a gente ver as pessoas achando que o cara uma pessoa um homem uma mulher adere ao narcotráfico como se fosse uma opção completamente neoliberal racional e fala assim tem um lado racional sem dúvida mas o outro lado é a absoluta falta de oportunidades em outros setores da legalidade vocês estão vendo aí que o Brasil já vai alcançar os 20% de desemprego na economia formal então quer dizer diante disso você vai pegar pessoas sem nenhuma educação formal são absolutamente não competitivas se as pessoas se legalizar o narcotráfico por legalizar o narcotráfico não mas as drogas ilícitas elas vão fazer outra coisa ilegal provavelmente então assim não é uma resposta geral isolada mas é uma resposta que faz parte de uma equação sem dúvida para solucionar conflitos mais complexos obrigada pelos comentários e pelas reações professora Graciela vou tentar comentar com relação às mares e às pandícias na América Central eu acho que uma das principais diferenças é que esses na América Central são grupos essencialmente urbanos né de ocupação dos espaços urbanos de controle desses espaços urbanos e de uma relação histórica e geracional com os Estados Unidos sobretudo a partir da primeira geração de migrantes hoje a gente já está aí na terceira geração com essa relação muito próxima com os Estados Unidos e novamente a falta de oportunidades a falta de de saídas econômicas sustentáveis nesses países então acho que talvez essas sejam as principais diferenças e são grupos que operam muito em torno também da extorsão da linguagem visual da identidade tem uma dimensão cultural muito forte das mares e das pandícias e que obviamente geram violência na região tem esse corredor da violência desse triângulo norte da América Central mas que me parece que tem essa dimensão estrutural histórica muito forte com os Estados Unidos quando a gente olha para as Bacrim aí da Colômbia desse espaço sobretudo de fronteira com a Venezuela são essencialmente atores que atuam nessas regiões híbridas agrícolas áreas rurais áreas enfim que não são conurbadas não tem espaço urbano conurbado se não pontualmente para exercer essas funções de lavagem de dinheiro de acesso ao setor jurídico enfim ao sistema policial e por aí vai mas a essência é sobretudo uma essência de atuação nesses espaços agrícolas então acho que isso muda muito a condição o espaço a natureza de violência que esses grupos exercem na região quando a gente olha Paz Bacrim e grupos como Los Rastrojos Aguilhas Negras todos esses novos grupos que surgiram aí de 2005 para cá são grupos extremamente ágeis são grupos que de alguma forma eles se compartimentam muito rapidamente então se você assassina o líder desse narcotráfico desse grupo rapidamente ele já se reorganiza então não tem mais nada a ver com Cali com Medellín com os grandes cartéis mexicanos porque são grupos muito autogerenciáveis inclusive essa é uma condição para eles continuarem sobrevivendo após um plano Colômbia por exemplo ou um plano Mérida a iniciativa para a América Central que tem como pressuposto a militarização então como é que você sobrevive a isso você descentraliza por completo então tem por exemplo um orientando meu um co-orientando meu do Instituto de Relações Internacionais da USP Tiago Ulli ele olhou por exemplo a teoria de redes em administração para aplicar para cartéis mexicanos e para os grupos criminais do Triângulo Norte da América Central e ele fez um comparativo da teoria de redes tem uma discussão importante em multinacionais por exemplo dentro da administração que compara uma teia de aranha que é portanto centralizada tem um núcleo central ela parte desse centro e vai se ocupando vai aumentando o seu espaço e a sua atuação e faz um paralelo com estrela do mar por exemplo a estrela do mar e o conjunto de estrelas do mar você pode tirar um pedaço dela vai nascer novamente e de forma muito rápida muito autônoma então a gente está muito mais olhando para esse conjunto de estrelas do mar tanto no México na América Central quanto na Colômbia do que para esses grupos com uma organização mais hierárquica mais centralizada acho que isso que o Tiago falou é bem verdade está virando série de Netflix porque são grupos hoje muito mais ágeis mais flexíveis que estão na Faria Lima que tem uma outra carinha não tem mais esse estima tão forte assim então por isso também é muito diferente das maras e das pandícias na América Central então tem um nível de sofisticação de elaboração das atividades que é muito grande de fato sobre a pergunta da Daniela eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares e eu vou responder contando um pouquinho que eu tenho acompanhado atentamente os relatórios anuais do Nodoc do escritório da ONU para drogas e crime de 2000 a 2018 então um trabalho mais atento e é muito interessante analisar que de 2014 em diante o próprio documento da ONU fala a militarização e a fumigação a erradicação de cultivos não vai gerar primeiro o fim do narcotráfico segundo uma melhoria na condição de segurança humana na região por quê? porque a cada relatório é muito interessante você ver a diminuição de produção de cocaína de coca de folha de coca na Colômbia um aumento na Bolívia e no Equador né então é a mesma lógica em Maxwell School quando a gente discutia você tem uma preensão de tráfico de armas na Nigéria por exemplo vindas da Rússia você vai ter um aumento vindo da China porque o escoamento de armas não vai parar o que vai mudar é de onde vem então a lógica de operação é a mesma quando a gente olha para a produção de folha de coca então nesses relatórios anuais do Nodoc eles inclusive criaram o índice de fragilidade e vulnerabilidade humana para algumas regiões então quanto mais aumentava a militarização do Estado e quanto mais aumentava as ações de erradicação de cultivos de fumigação mais aumentava o índice de vulnerabilidade humana mais esses camponeses locais incluindo mulheres e crianças e indígenas todos esses grupos ficavam vulneráveis diante da atuação desses grupos armados então é interessante porque a própria ONU começa a falar será que não é possível encontrar uma outra via que não seja a via da militarização do proibicionismo a via de erradicação de culto a própria ONU chega a discutir um pouco e nesse relatório discutir essas iniciativas como por exemplo de alguns Estados americanos que legalizaram o uso da maconha por exemplo então eles olha há alternativas já surgindo e vejam o que está acontecendo acontece que quanto mais próximo da produção a gente está mais violência contra as pessoas a gente observa portanto nos centros de consumo então a gente está pensando em Wall Street ou na Faria Lima nos setores mais descolados ali de Berlim de Londres ou de Paris não tem violência são os grandes mercados consumidores onde é que tem violência estrutural violência que impede o ir e vir violência que ameaça seus filhos de fato nas regiões produtoras então eu acho que enfim o cenário é pessimista quando a gente olha para legalização da cocaína mas eu acho que a gente precisa debater cada vez mais estruturas econômicas sustentáveis para essas populações enfim essa definição é uma responsabilidade não só local quanto regional internacional e do setor privado também muitas vezes o setor privado ele impulsiona o Estado a tomar algumas medidas em determinadas regiões então falta também um setor privado organizado o suficiente e com vontade de investir que pudesse pressionar e que pudesse de fato trazer essa população para o jogo da economia formal e quando a gente olha para as mulheres eu concordo com a Adriana com que ela colocou que as mulheres desde o início elas têm essa posição de serem atores que sofrem violência o conflito armado na Colômbia ele historicamente ele violenta as mulheres seja pelo estupro enquanto arma de guerra então na Bahia Portete aquele massacre que eu comentei contra a comunidade indígena o Ayú foi um atentado contra as mulheres e a gente vê que há uma sistematização desses processos das mulheres silenciadas das mulheres que não participam da vida política das mulheres que são excluídas da vida econômica então eu cruzei a fronteira de ônibus e aquilo que falava de contrabandistas eu ia ver esses contrabandistas gente eram mulheres e crianças sacoleiras eram mulheres com seus filhos sacoleiras vendendo escova de dente creme dental roupas produtos de higiene pessoal então quando a gente estigmatiza esses atores e depois a gente olha para a realidade a gente vai ver que as mulheres são também esses atores da economia informal e me parece que com o aprofundamento da crise econômica e sobretudo agora com a pandemia as possibilidades de violência sejam domésticas seja uma violência estrutural econômica ou uma violência do silenciamento político com o assassinato dessas lideranças porque a gente está falando de assassinato de lideranças masculinas mas tem as mulheres que são lideranças domésticas e que acompanham e fazem o acompanhamento dos seus parceiros nessas lideranças comunitárias essas mulheres hoje estão com muito medo então esses assassinatos em massa eles de uma vez silenciam as mulheres então eu acho que na Colômbia isso fica muito claro quando a gente olha para esse silenciamento feminino então aqui de novo nesse report do International Crisis Group eles colocam que a pandemia trouxe uma diminuição da circulação de pessoas um aumento do controle dos atores armados estatais nas regiões campesinas criando portanto novas fronteiras invisíveis e novas estruturas ainda mais fechadas dessa governança violenta e informal pelo menos 50 mil pessoas já foram diretamente impactadas por essas novas regras de ir e vir o isolamento forçado por parte desses grupos desses 50 mil 65% são mulheres e crianças agora em 2020 então essa situação da mulher ela é uma situação de vulnerabilidade de inseguridade humana ainda mais aprofundada por conta da pandemia para a gente ter uma ideia isso é um aumento de 226% quando comparado com a primeira metade de 2019 esses são dados das estatísticas de la defensoria del pueblo agora de 2020 que é um documento relatado no report do International Crisis Group portanto as mulheres elas estão aí à frente dessas zonas dessas regiões mais afetadas campesinas por parte desses atores então essa asfixia esse isolamento o aprofundamento da crise econômica somado a uma possibilidade de governança mais violenta desses atores tem aprofundado as possibilidades reais para a gente avançar nos acordos de paz essa é um pouco das minhas reações aqui aos comentários de vocês muito obrigada a todos Adriana não sei se queres falar um pouco da segunda pergunta que estava para ti por favor sim me gostaria como complementar esta segunda pergunta com a pergunta que fez Daniel sobre a legitimidade das Farc e é que digamos uma das perguntas que surgiram em minha cabeça e de fato minha tese doctoral tem que ver com essa pergunta é a gente disse que não a paz mas que era realmente a que a gente estava dizendo que não porque é dizer não é tão simples como que a nós nos gusta a guerra porque somos colombianos porque somos assim ou isso é absurdo não é é é é que que há umas expectativas muito claras com respeito a que se espera de um acordo de paz com respeito a que se espera com um acordo de paz com um de os atores armados habendo outros muitos eu acho que a expectativa é demasiado grande e imprecisa não é claro que os acordos também estão digamos manejados em um bom em princípio agora já há muito mais material mas havia nesse momento uma confusão com respeito aos acordos estavam escritos em um idioma muito jurídico acadêmico então era um acordo com muitos elementos importantes mas que estava um pouco desconectado comunicado para a população então com respeito a legitimidade de os que agora são membros do Congresso e são do Partido Farc Farc uma de as coisas que discutimos com a pessoa que entrevistou é que vai a passar como vai ser esta dinâmica do do um que que estão dentro do de Justicia e Paz mas resulta que vai chegar um momento em que a Justicia Especial para a Paz empiece a dictar suas sentencias e já o processo começa a avançar então vai ser uma coisa muito interessante ver como por um lado eles vão seguir seu trabalho de congresistas mas por outro lado vão ter que dizer um monte de verdades muito incómodas e muito graves e isso se fazem é excelente com o brutal que significa é excelente porque isso dá acesso às víctimas ao direito a verdade se não o fazem grave porque sendo congresistas estão cometendo uma falta contra a justicia especial para a paz então isso também impacta seus direitos políticos por suposto então há uma incógnita aí com respeito a o que vai passar este é um processo muito jovem e eu acho importante fazer seguimento a ver o que passa com os congresistas que estão comprometidos com a paz mas neste momento estão um pouco reacios a aceptar a verdade completa de certos delitos por exemplo o recrutamento de niños niñas e adolescentes isso basicamente muito obrigada Adriana de novo temos mais perguntas e também considerando que o horário que estamos aqui há mais de duas horas acho que os panelistas estão como um pouco agotados já e não sei se querem falar alguma coisa mais dizer despedir-se e tudo isso mas de minha parte quero agradecer muito por ter estado conosco esta tarde a asistência e aos professores muitas graças para todos foi um honra e esperamos que possamos fazer outros webinars como este em outros momentos por favor se quer depois então passamos a palavra para para os panelistas Obrigada professora Graciela eu faço as palavras da professora as minhas muitas graças Adriana muito obrigado Tiago muito obrigado Marília foi uma tarde incrível de muito aprendizado muito obrigada de agradecer novamente ao convite também aprendi muito ouvindo os colegas acho que foi um excelente momento para a gente refletir sobre essas questões envolvendo paz e violência estrutural na Colômbia e as limitações muito claras e às vezes não tão claras desse acordo de paz então foi um prazer enorme Adriana Tiago espero vê-los em breve em algum momento oportuno uma segunda rodada de discussões sobre Colômbia vai ser um prazer e muito obrigado 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 também ao público que está aí nos acompanhando bom eu queria agradecer a vocês novamente pelo convite acho que a gente conseguiu fazer um painel bastante amplo da situação colombiana as nossas falas se complementam eu estou muito bom 20 anos atrás quando eu comecei a fazer essa pesquisa eu não tive acesso como estudante a um painel desse jeito então acho que para quem está fazendo mestrado doutorado agora é porque já tem aí um pessoal que é um pouquinho mais experiente e que fez isso e é interessante para poder impulsionar novas pesquisas a gente precisa de pessoas do Brasil que estudem América Latina Brasil é América Latina tem muita gente que não sabe ou não lembra disso ou não quer pensar não quer admitir e fazer pesquisa nessa área é muito importante para o Brasil se entender melhor também não só para entender os outros países mas para a gente poder se entender melhor então obrigado novamente um gusto Adriana e em breve a gente deve espero eu a gente possa se encontrar também pessoalmente um abraço muitas 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 de verdade sido um honra e creo que me emociona muito que pessoas tão sumamente preparadas estén fazendo investigações tão importantes do país onde nascido que considero meu país e me encantará se podemos seguir tenendo uma conversação acadêmica e fazer coisas e publicar coisas me encantaria assim que seguimos em contato obrigado muito bem então obrigada a todos Adriana muitíssimas graças ficamos muito felizes com essa tarde e é isso esperamos nos ver em outros webinars e pessoalmente claro assim que possível abraço a todos boa tarde por favor pessoal até logo boa tarde o fim de semana chegou obrigado tchau 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 tchau